O Saber Direito desta semana com a professora de Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. O curso é sobre Direito Penal e Gênero. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular do Programa de Mostrado em Direito do Instituto de Direito Público, o IDP. E vou trabalhar ao longo deste curso com Direito Penal e Gênero. Com certeza, vocês devem estar se perguntando por que trabalhar com Direito Penal e Gênero? Ou mais especificamente, afinal de contas, o que é gênero? Normalmente, eu faço essa pergunta, seja em conferências, seja em sala de aula, todas as vezes que começo a trabalhar no âmbito da pós-graduação, por exemplo, em que eu tenho uma disciplina especificamente chamada Direito Penal e Gênero, dizendo, perguntando, melhor dizer, o que é gênero? E as respostas são as respostas mais variadas. Gênero é uma quantificação, gênero é um gênero literário. E, na verdade, essas respostas todas, que vêm todas elas do senso comum, daquelas que são as definições que nós encontramos nos dicionários, elas são definições que mudam conta da complexidade de um fenômeno bastante importante. Um fenômeno conhecido por todos e todas nós, que é a diferenciação entre homens e mulheres. Quando nós estamos falando de gênero, nós estamos falando de uma hierarquização que é dada entre homens e mulheres em sociedade. Nós estamos falando de relações de poder. Que relações de poder são essas? São todas aquelas relações de poder das quais serão originadas as diferenças fundamentais em termos de trabalho, em termos de divisão daquelas que são as atribuições dentro da família entre homens e mulheres. São aquelas diferenças que nós vamos notar nos cargos públicos, embora hoje nós possamos falar que tenhamos uma presidenta da República, nós ainda verificamos que, no âmbito do Congresso Nacional, poucas ainda são as mulheres que detêm cargos públicos, seja na Câmara dos Deputados, que, aliás, Câmara dos Deputados, seja também no Senado Federal. Essa tentativa de explicar essas diferenças, ela necessitou, ao longo dos tempos, da construção de uma determinada categoria. E essa categoria é justamente gênero. Essa categoria gênero, ela não é uma categoria umânime entre todos e todas aqueles que estudam e que trabalham com aquelas que são as temáticas referentes à identidade de gênero ou às mulheres, de uma forma mais específica. Mas essa categoria, ela pode ser definida a partir de uma concepção bastante bem elaborada ao longo dos anos 90 por uma pesquisadora chamada John Scott. O que dizia John Scott? Ela diz que gênero seria tanto o elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas distinções que diferenciam os sexos, como também uma forma primária das relações significantes de poder. Sabe aquela história que se diz, menina usa azul, menina usa rosa? Talvez vocês digam, ah, professora, isso está ultrapassado, isso é coisa que não se faz mais. Eu conto para vocês uma historinha bastante rápida e eu acho que até bastante divertida. Vim aí eu dirigindo meu carro, busquei meu filho na escola e lá pelas tantas, o meu filho que tem em torno de sete, na época sete anos, hoje tem oito anos, ele me diz, mamãe, hoje nós fizemos uma brincadeira na escola. Os meninos estavam brincando com o lava-jato de carros, com a garagem dos carros do papai e as meninas com a máquina de lavar a roupa da mamãe. Isso é tecnologia de gênero, isso é ainda a forma como todos e todas nós somos construídos em sociedade. Alguém pode dizer, não, mas isso foi esporádico. Estava eu lá passeando numa loja de brinquedos também com o meu filho, para aquelas pessoas que têm filhos a gente acaba aprendendo várias coisas desse tipo. E na loja de brinquedos eu me deparo com todo o equipamento de limpeza da casa de uma boneca muito conhecida. Era a vassourinha, era o esfregão, eram todas aquelas, aqueles apetrechos todos necessários para a limpeza da casa. A forma como nós somos educados, como nós somos construídos, a forma como nós recebemos informações desde a mais tem raidade, faz muita diferença no momento em que nós vamos distanciar também aquelas que vão ser as atividades que são atividades destinadas aos homens e as atividades que são destinadas às mulheres. Em regra, as mulheres são educadas e preparadas para o cuidado interno, mesmo estando na esfera pública, mesmo que nós sejamos hoje professoras, doutoras, juízas, promotoras de justiça e para ficar dentro da nossa seara aqui, que é uma seara jurídica, nós ainda assim recebemos todos esses influxos que são influxos decorrentes de uma cultura que é uma cultura centrada no papel primordial de comando dos homens. Essa é a necessidade de discussão em uma instância bastante específica de direito penal e gênero. Porque a pergunta fundamental que nós vamos nos colocar a partir de agora é se o direito tem gênero e se mais especificamente, ou melhor, o direito penal tem gênero. Como assim o direito? Afinal de contas, o direito, ele não é para todos e todas, não somos todos nós iguais perante a lei? Hum, nem sempre. Na realidade, nós temos várias definições que estão dadas no nosso direito e que são relativas a partir de um sistema que nós vamos chamar de sistema sexo-gênero. Vamos pegar um exemplo bastante polêmico, ou talvez bastante delicado. Vamos pensar na prostituição. Prostituição é crime no Brasil? Não, com certeza muitos e muitas de vocês vão responder, não, prostituição não é crime. Agora, explorar, prostituição é crime, não é? É, explorar, prostituição é crime. Afinal de contas, por que isso se dá? Por que a exploração da prostituição é crime? Por que prostituição não é crime? Ora, nos dias atuais, é certo que nós temos, nós não temos mais uma diferenciação naquelas que são as atividades que são de dar na prostituição entre homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres se prostituem. Agora, é interessante notar como esta concepção, ela foi construída. Quero mostrar para vocês o seguinte. O nosso Hungria, que todos aqueles estudantes, estudantes, alunos e alunos de direito devem saber, pai do nosso Código Penal de 1940, ele definia a prostituição a partir da seguinte concepção. Dizia ele, a prostituição é um mal deplorável. Não deixa de ser até certo ponto em que pese aos moralistas teóricos necessário. Embora se deva procurar reduzi-la ao mínimo possível, seria desacerto sua incriminação. Se querer fazê-lhe elogio, cumpre reconhecê-lhe uma função preventiva na entrosagem da máquina social. É uma válvula de escapamento à pressão irrecusável do instinto, que jamais se apazigou na forma social da monogamia e reclama satisfação antes mesmo que o homem atinja a idade civil do casamento, ou suficiente aptidão para assumir os encargos na formação de um lar. Anular o meretrício, se isso for possível, seria inquestionavelmente orientar a imoralidade para o recesso dos lares e fazer referver a libido para a prática de todos os crimes sociais. Vejam vocês que Nelson Gria falava sobre isso lá nos comentários ao Código Penal de 1900, a época ainda de 1940, com uma visão extremamente paternalista e utilitária em relação à prostituição. Falava-se de algo que, somente porque tinha uma determinada função na sociedade, não poderia ser criminalizado. Por outro lado, dizia também Hungria, e essa referência eu não vou fazer porque ela é bastante longa e eu vou deixar para que vocês busquem também mais tarde e tenham a curiosidade de saber de que forma Hungria se referia e alguns até hoje repetem em todos os manuais de direito penal a respeito da exploração da prostituição. Mas, esta concepção é uma concepção que até hoje informa a existência da não criminalização de uma determinada conduta por conta de ser essa conduta útil àquele que é o funcionamento de uma sociedade patriarcal. Claro, eu não estou aqui a defender a criminalização da prostituição, mas posso fazer a defesa contrária e perguntar por que não seria ainda a exploração da prostituição definida como crime. Alguns vão dizer que, óbvio, nós estamos diante de algumas situações bastante graves. Que situações seriam estas? Seriam todas aquelas situações em que as pessoas são escravizadas, situações de tráfico para fins de exploração sexual, que são situações que nós conhecemos e que são situações que realmente precisam de uma demanda bastante forte de parte do Estado. Mas, por um outro lado, aquilo que se reitera em termos de conhecimento e daquilo que foi construído pelo direito era de que a prostituta precisava, ao mesmo tempo que fosse livre para praticar um ato e para que tivesse o exercício daquela conduta como uma função da sociedade, que fosse aquele explorador criminalizado, porque, na verdade, a prostituta precisa da proteção do Estado. Pergunta a todos e todas. Será que nós podemos falar ainda hoje, ou será que nós podemos falar na necessidade de ter uma tutela do Estado em uma função como essa em que o indivíduo, homem ou mulher, mas eu vou tratar aqui especificamente das mulheres, é livre para exercê-la? Todas as vezes que o Estado, de alguma forma, tutela um determinado indivíduo, dizendo que ele não é capaz de se proteger ou de encontrar proteção, sendo aquela atividade, uma atividade absolutamente ilícita e livre, nós estamos diante, sim, de uma perspectiva de uma construção a partir do gênero. Nós poderíamos citar diversos outros exemplos. Que exemplos seriam esses? A própria criminalização do aborto é uma delas, a consideração do infanticídio também como uma conduta criminosa. Enfim, podemos citar diversas outras questões. Mas, para que nós fiquemos dentro deste nosso debate, nós precisamos entender que gênero é algo que vai informar o processo de elaboração da política criminal, ou seja, o processo de definição do que será e o que não será tipificado como uma conduta criminosa, e também informará aquilo que não será considerado uma conduta criminosa. Mais adiante, nós temos que rever a ideia do favorecimento da prostituição atualmente. Vejam vocês, e não vou citar o nome do autor, e vou novamente deixar para que vocês tenham a curiosidade de buscar nesses manuais. Por sinal, eu tenho um projeto de pesquisa que trata exatamente disso, da busca nos manuais de direito penal a respeito de todas essas referências de gênero, notadamente nos delitos sexuais. Diz um doutrinador, a prostituição que não é crime é outro comportamento humano degradante, embora lícita, é moralmente censurável, que com o passar dos séculos a sociedade também não conseguiu eliminar. Considerações de ordem, moral, considerações deste teor, são todas considerações que vêm, nestes casos especificamente, destinadas a um padrão de comportamento feminino. Um padrão de comportamento feminino que é conhecido historicamente, e que nós logo veremos ao longo dos nossos próximos encontros, que se dá num momento histórico muito bem delimitado, que é um momento em que uma pedagogia toda dirigida às mulheres, ela é construída. Que momento é esse? Posso dizer sem nenhuma dificuldade de errar, o momento, a idade média. Nós temos lá a construção de dois padrões de mulher. A mulher cumpridora dos seus deveres, enquanto gerenciadora, cuidadora da família, a santa, e de um outro lado, aquela que está na esfera pública e que desafia a ordem e que seria pecadora. Isso vai se refletir na forma como o poder judiciário, na praxis judiciária, na doutrina, portanto, vai definir quais serão as atividades, quais serão aquelas que são os limites de proteção e também as condutas que devem ser impostas às mulheres no momento da tipificação penal. Bem, acho que nesse momento nós podemos, então, passar dessa discussão paternalista, moralista e discutir mais especificamente o que seria, então, a violência de gênero. Todo esse nosso primeiro encontro, ele é dedicado a isso, a discussão da violência de gênero. Ao longo da história, nós concebemos direitos humanos, isso é algo conhecido. Esses direitos humanos, em relação às mulheres, eles têm três momentos primordiais ou três características primordiais. Os direitos humanos são de todos e todas, é verdade, mas eles são construídos também a partir de uma determinada perspectiva e com uma determinada base de análise. Que perspectiva é essa e que base de análise é essa? A primeira perspectiva é de que as mulheres pertenciam aos homens. Tanto é que nós vamos ver que várias das referências que são feitas pela Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário, foram referências não ratificadas, não ratificadas pelo Estado brasileiro, porque a época vigia o Código de 1916. Bem, me parece que, antes de nós avançarmos mais naqueles que são os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos e especificamente dos direitos humanos das mulheres, nós podemos chamar uma pergunta para que nós possamos também ilustrar aqui o nosso momento de debate. Como e quando os direitos das mulheres passaram a ser inseridos na legislação brasileira? A história do movimento de mulheres e do movimento feminista, de uma forma mais específica no nosso país, ela é uma história, de certa forma, similar à história que outros países tiveram. Ou seja, todas as lutas de reivindicação que são feitas pelas mulheres em busca da concretização de direitos. Isso se dá, da década de 70 em diante, uma busca bastante grande do movimento feminista em relação à criminalização de todas as condutas relativas à violência contra a mulher. Alguns casos de homicídios tomaram hoje, que nós vamos até tratar em aulas posteriores, chamados de feminicídios, alguns casos como esse tomaram os jornais na década de 70, e as mulheres tomaram as ruas em prol de modificações na legislação penal, nesse sentido, e também com uma pauta de reivindicações bastante ampla. Nós nós temos um momento que é um momento primordial de inserção da legislação relativa aos direitos fundamentais das mulheres no nosso direito. E que momento é esse? É o momento em que toda a sociedade brasileira, de uma forma irmanada, buscou a reinstauração de um Estado. Ou seja, foi no momento da Assembleia Nacional Constituinte, tentando abandonar, sem, claro, deixar de revisar e deixar de fazer a crítica que deve ser feita a tudo aquilo que passou durante o período da ditadura militar, mas no momento de reinauguração do próprio Estado brasileiro. Então, durante a Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos uma pequena bancada de mulheres. Não podemos chamar essa bancada de uma bancada feminista, mas uma bancada de mulheres, que até passou a ser conhecida como a bancada do batom. Nessa bancada, ela recebeu do movimento social, notadamente do Conselho dos Direitos da Mulher, uma carta, que era a carta das mulheres à Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte, de 1900, na época, 1987, que redundou na Constituição de 1988. Bem, nesta carta, haviam várias reivindicações. Reivindicações relativas ao trabalho, reivindicações relativas à terra, reivindicações também relativas à modificação, que naquele caso era da modificação infraconstitucional, ou seja, na própria legislação penal. Talvez vocês lembrem, aqueles que têm um pouco mais de idade, e até não fazem tantos anos que isso aconteceu, mas havia na legislação penal uma série de referências relativas à virgindade, relativas à mulher honesta, ou seja, a todas as considerações que levavam a mulher a ser mais ou menos protegida, de acordo com aquele padrão que eu falava agora há pouco, da santa de um lado e da pecadora de outro. Tudo isso constava da nossa legislação. Bem, o que as mulheres fizeram em 1986, e 86, e 87, reunidas nessa grande impulsão em direção à Assembleia Nacional Constituinte, foi entregar nas mãos do deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, esta carta. Com isso, a Constituição de 1988 sai com um novo viés. E que viés é esse? Dado lá no artigo 5º, no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é fundamental. A positivação desta igualdade, e, portanto, o estabelecimento desta igualdade formal, ele é fundamental para uma série de modificações em todo o âmbito, em toda a ordem do nosso direito. Agora, é certo que ela não é unicamente a resolução para todos os problemas. Nós vamos passar a discutir, ao longo de todos esses nossos encontros, a violência sexual, a violência doméstica, o feminicídio, a criminalidade feminina, e nós vamos perceber que, mais do que essa igualdade formal, é necessária também uma igualdade substancial. Esta igualdade substancial é aquela que, agora, puxando de novo para a nossa discussão anterior, os tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e que são protetivos dos direitos das mulheres, trazem como um elemento fundamental para a modificação da própria cultura, que é, assim, uma cultura centrada no homem, e, nos podemos dizer, uma cultura androcêntrica. O primeiro tratado internacional, e mais importante deles, por inaugurar uma nova fase, é a chamada Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção, ela foi adotada pela Resolução nº 34, barra 80, da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 18 de dezembro de 1979. O Brasil é signatário dessa convenção, desde o momento em que ela foi adotada. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, em 14 de novembro de 1983, pelo Decreto Legislativo nº 93. Ela foi ratificada em 1º de fevereiro de 1984, e foi, no mesmo ano de 1984, em 30 de março, também promulgada. O Brasil, com relação a esta convenção, fez uma série de reservas. E que reservas eram essas? Reservas todas referentes àquela concepção de direito, não só de direito penal, mas de direito, relativa às desigualdades entre homens e mulheres na relação de conjugalidade. Vocês devem saber, eu sou de um tempo passado, ainda estudei pelo Código de 1916. O Código de 2002, ele já tem os novos influxos. Mas, o Código Civil de 1916, trazia o homem como o chefe da família. Tanto que, até há pouco tempo, a legislação penal não modificou, não foi ainda atualizada, em termos de uma nomenclatura mais adequada, adequada em termos de gênero. O Código Penal ainda fala várias vezes em pátria e o poder. Hoje, nós falamos em poder familiar. Falamos o quê? De uma divisão de tarefas, de responsabilidades, entre homens e mulheres no âmbito da família. Mas, esta divisão de responsabilidades, esta ideia de igualdade, em que se respeite as diferenças, mas de igualdade entre homens e mulheres, não era algo dado sobre os marcos do Código de 1916. Então, mesmo em 1984, quando o Brasil efetivamente traz para o seu ordenamento jurídico a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ainda estava em vigor esta concepção. Vejam como ela ainda é nova e, por isso, as dificuldades de nós modificarmos também a concepção daqueles que são os operadores e operadoras do direito de uma forma geral e daquilo que eu quero tratar mais especificamente ao longo de todos esses nossos encontros aqui do direito penal. Bem, sob a luz da Constituição de 1988, o Brasil retirou todas essas reservas. Então, a pergunta que foi feita, e fazendo um link com ela, era fundamental para isso. Ou seja, em 1988, esse movimento todo, que tomou Brasília em todos os sentidos, não só o movimento de mulheres, tomou as ruas e os corredores do Congresso Nacional, os indígenas tomaram com as suas reivindicações o movimento sem terra com as ruas também. Aliás, a nossa Constituição é uma Constituição que demonstra as tensões candentes de um lado, a afirmação de propriedade, de outro lado, função social, enfim. Tudo isso, todos os brasileiros e brasileiras estavam neste grande espaço de discussão e as mulheres trouxeram essas discussões e essas discussões que redundaram, como já disse antes, na igualdade entre homens e mulheres, em direitos e obrigações, fizeram com que o Brasil, pós 1988, retirasse aquelas que eram as ressalvas feitas. Bem, esta convenção, ela tem uma definição fundamental. Embora não seja ainda a definição básica, mas a definição fundamental para que nós possamos pensar a violência de gênero. Diz lá no artigo 1º da Declaração, Intente-se por discriminação contra a mulher, se toda distinção, exclusão ou restrição fundada no sexo e que tenha por objetivo ou consequência prejudicar ou destruir o reconhecimento, gozo ou exercício pelas mulheres, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo. Essa é a primeira definição jurídica, com cogência, que nós temos a respeito da discriminação contra a mulher. Ou seja, é afirmado a partir dali o princípio da não discriminação. princípio esse que vai ser fundamental para que nós possamos compreender que existem ainda discriminações que se dão no campo fático, que não estão na legislação muitas vezes, mas que estão naquelas que são as relações cotidianas que nós vivemos. E aí eu lembro de novo lá aquele pequeno passeio que fiz na loja de brinquedos e que qualquer um ou qualquer uma pode fazer verificando o número de deputadas eleitas, de prefeitas eleitas, de governadoras eleitas, nas últimas, ao longo dos últimos processos eleitorais. Nós podemos, então, buscar naquela que é a realidade, a existência dessa real discriminação. Alguém há de me perguntar, mas professora, aí está falando de discriminação, mas não está falando de violência de gênero mesmo, ou não está falando de violência, está falando de formas de discriminação. Discriminar é dar um tratamento não respeitoso também às diferenças. E a discriminação por si só, a diferenciação de indivíduos sem que se respeitem aquelas que são as suas diferenças próprias, ela por si só dá em sejo aquela que vai ser a definição primordial do que é a diferença. A definição, ela não traz expressa a violência contra a mulher. Entretanto, é ampla o suficiente para que aí se inclua a violência como um meio de impor a distinção, exclusão ou restrição de direitos e liberdades fundamentais. Essa convenção, essa primeira convenção, e nós temos mais um outro documento fundamental a trabalharmos logo na sequência, ela traz também em alguns dos seus itens elementos fundamentais relativos à discriminação. E relativos à discriminação nesta lógica de ideias, que é a lógica da possibilidade de práticas de atos violentos. Vejam vocês, no item 6, nós temos uma, desculpe, no item 6, de uma recomendação feita em relação a essa convenção, a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, uma diretriz que diz respeito à violência como a forma de discriminação na qual se incluem os atos que acarretam dano físico, mental ou sexual, ameaças de cometimento destes atos, coação e outras formas de privação da liberdade. Vejam vocês o que eu dizia antes, a discriminação, ela dá em sejo para que existam espaços, espaços de poder selvagem em que as ameaças, a violência, a possibilidade de dano que seja na esfera sexual, psíquica, moral, física das mulheres possa ser atingida. O artigo primeiro trata da definição e o artigo segundo desta convenção vai nos trazer mais um elemento, um elemento fundamental para que nós possamos ainda avançar em direção a outra que vai ser a convenção do Belém-Pará. O que diz o artigo segundo? Os Estados-partes condenam a discriminação contra as mulheres sob todas as suas formas e concordam em seguir por todos os meios apropriados e sem tardança uma política destinada a eliminar a discriminação contra as mulheres e para tanto se compromete. Vejamos os compromissos. Consagrar em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade dos homens e das mulheres. Caso não o tenham feito ainda e a época essa era de 1979 nossa constituição de 1988 e assegurar por lei ou por outros meios apropriados a aplicação na prática desse princípio. Adotar medidas legislativas e outras que forem apropriadas incluindo sanções se se fizer necessário proibindo toda a discriminação contra a mulher. Estabelecer a proteção jurisdicional dos direitos das mulheres em uma base de igualdade com os dos homens e garantir por intermédio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas a proteção efetiva das mulheres contra todo ato de discriminação. Abster-se de incorrer em qualquer ato ou prática de discriminação contra as mulheres. Atuar de maneira que as autoridades e instituições públicas hajam em conformidade com essa obrigação. Adotar as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra as mulheres praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa. Tomar todas as medidas apropriadas inclusive de caráter legislativo para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas que constituam discriminação contra as mulheres. Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra as mulheres. Vejam vocês que esse artigo segundo é a diretriz fundamental para que nós compreendamos a necessidade de modificação e de modificação cotidiana mesmo. Todas as modificações que foram feitas até o momento são modificações bastante importantes, mas de modificação de modificações ainda necessárias no âmbito da legislação como um todo e da legislação penal especificamente. Vamos então para mais uma pergunta que vem dos nossos estudantes. Qual a importância da abordagem de gênero no ensino jurídico? Ao longo do tempo de todo esse tempo eu venho falando a respeito da modificação da legislação de tratados internacionais falei um pouco sobre prática judiciária mas tudo isso tem na realidade tudo isso é na realidade o resultado do labor de quem opera o sistema e quem opera o sistema já esteve nos bancos da universidade e essa é uma questão fundamental nós ainda discutimos muito pouco na universidade aquelas que são as características de gênero ou ainda mais os estereótipos de gênero a informar a nossa legislação a informar a praxis mesmo daquela daquela que é a rotina do poder judiciário ou seja a jurisprudência e também claro por um outro lado também a própria doutrina é fundamental que nós tenhamos dentro das nossas universidades nos bancos escolares e eu posso falar mais do ensino jurídico propriamente dito a discussão ou melhor a desmistificação de que o direito pode ser neutro e de que é suficiente que nós façamos uma discussão a respeito de igualdade em termos formais igualdade em termos formais não dá conta daquela que é a complexidade de todos os fenômenos que nós conhecemos e que são violadores dos direitos das mulheres e que por um outro lado e que por um outro lado também implicam hoje a criminalização de muitas de muitas mulheres na verdade o debate dentro da universidade ele é um debate ainda raro com muitas dificuldades nós temos em algumas outras áreas do conhecimento na antropologia na sociologia na ciência política já há uma uma certa um certo espaço maior para a discussão a respeito das questões de gênero infelizmente no direito nós ainda precisamos caminhar mais e possibilidades como essa essa especificamente do saber direito em discussão em discutir direito penal e gênero e abrir espaço para que nós possamos falar a respeito do que é gênero e das suas e das suas consequências são fundamentais porque tudo isso vai conformar aquele papel que cada um e cada uma vai exercer no momento em que sair dos bancos escolares então não só em termos epistemológicos de formação do conhecimento a partir de um referencial teórico crítico feminista é importante mas também para a própria conformação de um indivíduo responsável por toda aquela formação que recebeu e de em tendo recebido essa formação retribuí-la à sociedade quem será o juiz quem será a juíza quem será o promotor o promotor o advogado a advogada a professora o professor de direito todos esses atores dentro deste grande sistema se podemos assim falar são responsáveis portanto pela modificação de padrões de comportamento que são dados para homens e para mulheres no momento em que precisam ser definidas precisam ser tratadas aquelas que são as questões levadas ao poder judiciário mais especificamente ou até mesmo trabalhadas teoricamente essa pergunta ela é uma pergunta que nos remete a muitas outras questões ou seja nós precisamos aprofundar este debate no entanto e ela nos serviu e ela foi ótima e ela nos serviu para nos dar esse primeiro esse pontapé ou essa chamada quem sabe lá uma puxada de orelha eu sou do meio acadêmico e assumo as responsabilidades que tem também com relação a isso mas nós vamos voltar agora ainda para a nossa discussão a respeito da convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher tratando especificamente agora do artigo 10 para que a gente possa fechar então esse tratado internacional esse documento internacional melhor dizendo esse documento internacional e possamos passar para a discussão ainda do próximo vejam vocês no artigo 10 diz que os estados part tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres a fim de assegurar os direitos iguais aos dos homens no campo da educação e em particular para assegurar as condições em condições de igualdade entre homens e mulheres a linha c destaquei somente a linha c porque tem correlação também com isso que nós falávamos agora a iluminação de qualquer concepção estereotipada dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino mediante o encorajamento à educação mista a gente está falando de outras realidades esse é um documento internacional é oriundo das Nações Unidas mas importante a parte inicial aqui em todos os níveis de educação e em particular mediante a revisão dos livros programas escolares e adaptação dos métodos pedagógicos bem faço só mais uma referência a respeito disso é um tema que a mim toca bastante é porque coordeno especificamente uma pesquisa nos manuais de direito penal a respeito dos estereótipos de gênero e nós vamos encontrar muitos muitos notadamente quando se trata dos delitos sexuais vou deixar em aberto isso porque isso vai ser motivo para que após essa nossa discussão e talvez após todo esse nosso curso seja curioso seja o motivo portanto de curiosidade de todos e todas mas nós temos considerações ainda hoje referentes à preservação do corpo das mulheres quando se fala do estupro a necessidade que alguns doutrinadores trazem de uma manifestação inequívoca lá nos crimes de estupro da negativa da para manutenção daquela relação sexual da conjunção canal em termos mais técnicos que vamos fazer perceber que nós ainda temos muito que avançar é certo que muito ainda se tem que avançar em todos os níveis o artigo 10 da convenção com o qual quero encerrar esse tópico especificamente nos traz isso mas na verdade no nosso campo no campo do direito nós precisamos ter um olhar bastante agudo uma lupa para verificar de que forma subliminar ainda se constroem aquelas que são as possibilidades de proteger ou não proteger alguém de acordo com a sua conduta a gente vai tratar mais tarde disso no nosso segundo encontro por exemplo a respeito da violência sexual e nós vamos perceber o quanto ainda é forte a construção da mulher para que ela seja ou não considerada mais ou menos vítima os processos judiciais estão aí e já que falei de prostituição no começo já lembro de nesse exato momento de um de um exemplo de processo judicial em que estavam sendo acusados do crime de estupro duas pessoas dois homens e eram estupradores de prostitutas e no momento em que essas prostitutas foram trazidas elas foram ouvidas pela magistrada a magistrada tomou depoimento da ofendida e no momento das perguntas o advogado dos réus perguntou é mas você é garota de programa e aí eu digo garota de programa pode ser estuprada é isso é isso que a gente está querendo dizer ou seja a modificação e aí faz um link perfeito com a pergunta que foi posta antes é a modificação da cultura jurídica a necessidade de discussão no âmbito da educação do ensino jurídico é que vai fazer com que a gente consiga também vai fazer com que nós consigamos com que a gente consiga modificar esse tipo de prática que é reitimizadora imagina alguém chegar em juízo já tendo sido violado e receber uma pergunta como essa e essas são perguntas corriqueiras não quero adiantar isso nós vamos no nosso próximo encontro que está especificamente sobre a violência sexual bem falamos a respeito do que é gênero falamos a respeito da convenção para eliminação de todas as formas de discriminação como que é uma mulher e nós temos uma outra convenção essa sim no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos que é a convenção interamericana para prevenir punir e erradicar a violência a violência contra a mulher a chamada convenção de Belém do Pará essa convenção muito conhecida por todos e todas nós até notadamente em função da lei da lei Maria da Penha bem essa convenção ela já vem num período posterior à constituição de 1988 ela foi adotada pela Assembleia Geral da OEA em 9 de junho de 1994 foi assinada pelo Brasil na mesma data e aprovada pelo Congresso Nacional no mesmo em 1995 em 1º de setembro de 1995 ela foi ratificada pelo Brasil e foi promulgada em 1º de agosto de 1996 vejam vocês 1996 nós daí 10 anos depois para ter ainda a lei Maria da Penha e em função justamente do descumprimento desse regulamento internacional mas o que vai dizer essa convenção que é a convenção do Belém do Pará ela vai dizer para os efeitos dessa convenção entender se há por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseado no gênero que cause morte dano ou sofrimento físico sexual psicológico a mulher tanto na esfera pública quanto na esfera privada bom isso aqui é a afirmação do direito das mulheres a uma vida sem violência livre de violência ou seja isso aqui a convenção de Belém do Pará ela nos traz a real dimensão de que a violência é algo que impede o indivíduo as mulheres neste caso de acenderem de bem conviverem seja na esfera privada seja na esfera pública a violência contra a mulher vou tratar disso lá no nosso terceiro encontro mas a violência contra a mulher para que a gente possa aqui bem ilustrar ela não faz escolhas de classe social nem de raça etnia ela não faz esse tipo de escolha ela está em qualquer espaço ela está entre as mulheres entre as mulheres brancas entre as mulheres negras ela está das mulheres mais ricas as mulheres mais pobres agora algo que é fundamental e que esta dimensão da convenção nos traz é que as mulheres vítimas de violência elas não têm a mesma condição de ascensão ou de participação na esfera pública e na esfera privada estar livre de violência é poder participar em todos os aspectos da vida econômico social cultural em quaisquer campos creio que nós tenhamos uma última questão e vamos tratar sobre ela para que possamos aqui encaminhar o nosso debate conhecer o que significa a violência de gênero pode influir no dia a dia de quem opera o sistema de justiça criminal seguramente seguramente nós temos algumas algumas instituições que tem promovido vários debates aliás até mesmo nos cursos de formação discussões a respeito de gênero eu posso falar de algo que é muito próximo aqui nosso em Brasília o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por exemplo tem um núcleo de gênero bastante ativo muito competente e que nos cursos de formação dos novos promotores e promotoras de justiça elabora todo um curso específico a respeito de gênero por quê? porque esses promotores e promotoras de justiça eles estarão logo do momento em que assumirem as suas funções deparando-se com questões que dizem a respeito a essa complexidade que a violência doméstica que a violência sexual que o feminicídio que a criminalidade feminina traz isso faz uma diferença fundamental na formação sim da formação como eu já dizia antes no ensino lá nos bancos escolares mas naquela que vai ser a atividade primordial dos operadores e operadoras desse sistema a insensibilidade de gênero e essa é uma categoria com a qual nós trabalhamos ela é a responsável por muitas daquelas que são decisões que embora decisões legais ou legítimas dentro dos marcos de qualquer decisão do âmbito do poder judiciário mas que são decisões que desconsideram a existência no caso das das violências da violência sexual da violência doméstica familiar enfim desconsideram a condição de vítima ou mesmo no feminicídio desconsideram essa essa condição de vítima ou que por um outro lado são absolutamente cegas aquelas que são as demandas próprias e necessárias quando do processo de criminalização das mulheres hoje é muito muito especificamente em relação ao tráfico de drogas portanto mudar esta esta concepção toda ou seja a discussão dentro do âmbito das do poder judiciário do ministério público da defensoria pública inclusive que tem um papel primordial em relação aos direitos das mulheres em todos os sentidos até mesmo seja do processo de criminalização no momento em que são responsáveis pela apresentação daquela defesa daquela mulher que está sendo criminalizada e que com uma perspectiva de gênero podem trazer outros elementos que são elementos fundamentais para a compreensão da prática de determinados crimes a gente vai ver isso mais adiante mas o que é importante já de antemão salientar é verificar que o grande encarcerador hoje das mulheres é o crime de tráfico de drogas e que esse crime de tráfico de drogas normalmente é o crime cometido pelas mulheres que são mulas que são aviõezinhos ou seja são aquelas pessoas que estão nos mais baixos extratos se é que estão se é que estão de organizações criminosas ou pessoas ou mulheres que entram em áreas de segurança ou seja nos presídios levando drogas para os seus companheiros maridos namorados ora o que tem a ver isso com gênero tem a ver com uma situação que nós já conseguimos por exemplo verificar através de pesquisas entrevistando essas mulheres verificando autos de processo é que a maioria esmagadora delas é vítima de violência doméstica então nós estamos tratando de modificar uma concepção a partir de uma perspectiva de gênero que vai fazer com que se compreenda também no âmbito judiciário quem deve ser criminalizado ou não e se for sentenciado de que forma será sentenciado de que maneira será será tratado pois bem essa é uma função também primordial em todas estas estas instituições lá no ministério público na magistratura na defensoria pública na advocacia na academia como eu já disse não excluo dessa responsabilidade que todos e todas nós temos vou continuar aqui com a convenção de Belém do Pará um pouco mais porque a convenção de Belém do Pará como eu dizia antes ela traz a definição própria do que é a violência e do que é como eu dizia antes esse direito a uma vida livre de violência a constatação é bastante simples a constatação é de que a violação do direito a uma vida sem violência ele rompe com aquela que é a preservação da própria humanidade ninguém é livre o suficiente se vive sob o império da violência sob ameaças sob coações isso é fundamental bem essa convenção do Belém do Pará portanto é a convenção primordial para que nós possamos compreender enfim violência de gênero e o que vai ser essa violência de gênero vai ser toda aquela violência imposta às mulheres e que tem correlação com todos esses assuntos que nós tratamos bem tratamos nessa aula então a respeito de gênero falamos exaustivamente sobre ele falamos a respeito de violência de gênero e mencionamos dois tratados internacionais a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e a convenção para punir todas aquelas que são os atos de violência contra a mulher que é a convenção de Belém do Pará até o nosso próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br e você também